De Mineiros A São Felques do Araguaia De Goiás a Mato Grosso Se você gosta de aventura O seu roteiro é aqui Se você gosta de aventura O seu roteiro é aqui Berocã, Urrali, Urrali Berocã, Berocã O rali, o rali Berocã Venha, participe do rali Berocã Uma aventura hoje Uma história amanhã Venha, participe do rali Berocã Uma aventura hoje Uma história amanhã Venha, participe do rali Berocã Venha, participe do rali Berocã Uma aventura hoje Uma história amanhã Entre para a história Entre para a história do rali Berocã Participe Uma aventura hoje 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 prequeceria Escrime Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.